Por que o narcisista vai logo colocar uma nova vítima em seu lugar após descartar você? Como conseguem uma nova vítima tão rapidamente assim? Que facilidade é essa que a pessoa narcisista possui em atrair vítimas? E por que sentem essa desesperada necessidade? Olá amigos. O conteúdo deste vídeo vai estar respondendo a todas estas perguntas, ao mesmo tempo tirando algumas dúvidas sobre este alucinado comportamento. Da grande urgência da pessoa narcisista em aparecer com alguém. Sejam todos bem-vindos ao espaço de reflexão e luz. Deixe o seu like e o seu valioso comentário se você gostar do conteúdo. Faça também a sua inscrição no canal se você está chegando agora e permaneça neste espaço de conhecimento. Quando somos descartados pela pessoa narcisista, vamos sair com muitos traumas, muitas, marcas de dor. Um período difícil para qualquer vítima, pois os abusos sofridos, e a sequência de golpes feita pelo abusador narcisista não foram poucos. Os narcisistas nos abandonam quando tiver a certeza de que estamos completamente envolvidos na relação e também com eles. Narcisistas investem mesmo em meio ao ciclo de abusos, para que você continue preso ou continue preso a ele. É o que chamamos de migalhas de atenção, migalhas de amor. Assim será toda a convivência ao lado de um narcisista. O conformismo da vítima com estas migalhas, mas sempre achando que é o suficiente. Quando uma pessoa narcisista consegue envolver você por completo, vai também fazer você passar a se conformar com o pouco que ele vai te oferecer. As migalhas serão oferecidas a você, mesmo estando a ocupar a posição de fonte primária ou fonte principal. Isso porque o restante da atenção, o narcisista vai estar dividindo com suas fontes secundárias. Nunca duvide disso. As pessoas narcisistas sempre terão fontes secundárias, as quais terão mais importância que você. O narcisista precisa manter você como fonte principal apenas de fachada. Por algum outro interesse, mas em questão de valor, você estará em segundo plano. Prova disso é aquela constante reclamação de todas as vítimas do narcisismo. Ninguém consegue narrar uma história de glória, com exceção do curto espaço de tempo que envolveu o bombardeio de amor. Tirando deste período, foi só humilhação e decepção. É justamente assim que todo narcisista vai tratar seus parceiros na condição de fonte principal. É justamente aqui também que este conteúdo queria chegar e poder responder as nossas várias perguntas e dúvidas iniciais. Na verdade quando ficamos admirados quanto a facilidade do narcisista em arrumar tão rapidamente uma nova vítima, assim que acabar de nos descartar, não trata-se de uma nova vítima qual o narcisista conquistou agora. Trata-se de uma das vítimas secundárias, sobre as quais acabei de mencionar. Alguém dentre estas fontes secundárias com a qual o narcisista já mantinha relação, mas agora estará colocando no seu lugar. Quando somos descartados, vamos sair completamente arrasados. Sem a mínima condição para assumir um novo relacionamento logo em seguida. Nem mesmo forças teremos para isso, tamanha baixa autoestima e os reflexos dos traumas que adquirimos. Mas para a pessoa narcisista, tudo estará muito tranquilo e normal. Ele não possui sentimentos e dificilmente vai se abalar com tal acontecimento. Você vai sair achando que perdeu um amor. O narcisista vai apenas estar trocando de objeto. Na verdade o narcisista foi o protagonista do descarte, fazendo tudo de caso pensado para tirar você e colocar outra pessoa no seu lugar. Uma verdadeira dança das cadeiras. Uma simples mudança de, posições. Para nós restou um sofrimento sem explicação, mas para o abusador trata-se tão somente da continuidade dos seus planos, assim como ele desejou e planejou. Isso tudo responde aos nossos questionamentos sobre o narcisista dentro deste jogo de maldade e falsa sedução. Ou seja, conseguem colocar alguém em nosso lugar com tanta facilidade e tão rapidamente, isso porque a nova vítima já existia. O narcisista apenas a promoveu para ser agora sua fonte principal. Você está deixando a vaga. Certamente você estava sendo traída ou sendo traída e não sabia da existência dessa pessoa, mas ela existia com certeza. Por outro lado, o narcisista tem pressa em mostrar para você que ele está bem agora. Que o grande problema da vida dele ou da vida dela era simplesmente você. Agora sim, narcisista encontrou uma pessoa que o entende. É por isso que preferimos chamar essa nova pessoa de nova vítima, e nunca de nova parceira ou de novo parceiro. Assim como o narcisista nunca amou e nunca valorizou você, fará também agora com esta pessoa. O narcisista nunca amou você e não vai amar também a sua substituta, ou o substituto. Eles trocam de parceiros amorosos assim como trocam de roupas, e nada será diferente agora depois de você. Na verdade não perdemos nada após o descarte. Embora muito sofremos, tratou-se de um livramento e a chance de buscarmos por uma nova vida. Difícil vai estar para esta infeliz pessoa, ocupando agora todo aquele espaço de mentira e manipulação, na qual você conheceu e esteve submetida. O narcisista trouxe rapidamente uma nova vítima, apenas para se mostrar, e confrontar você. Assim como zoou você um dia também para confrontar alguém. Assim é a vida do narcisista. Vive enganando, confrontando e se acabando na própria mentira. Obrigado por assistir. Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Faça parte deste espaço e ajude na divulgação do nosso trabalho. Deixe o seu like e compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. bible me 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 Obrigado.